Hoje eu venho a essa tribuna, de certa forma, com o coração partido, porque a revista Isto É, dessa semana, traz uma matéria com uma denúncia extremamente grave no meu Estado. A revista traz aqui nas suas páginas, número 40, 41 e 42, uma grave denúncia, que, em sendo verdade, é preciso que haja, e mesmo não sendo, é preciso que haja uma rigorosa apuração por parte dos órgãos de controle do governo federal. Diz a revista que, no estado de Roraima, no município de Boa Vista, no bairro Cidade Satélite, uma parte da fazenda Recreio, localizada em Boa Vista, na capital de Roraima, é uma área com 1.600 hectares, com pouca infraestrutura urbana e baixa atratividade para o agronegócio. Ali perto passam poucos ônibus, não há escola para as crianças, escola estadual, e não há um posto de saúde na altura da demanda. Mesmo assim, o local foi escolhido para abrigar o empreendimento de Minha Casa e Minha Vida, projeto do governo federal que consiste em oferecer imóveis a preços populares para a população de baixa renda. Poderia ter sido apenas um erro de avaliação, um equívoco técnico cometido por profissional desavisados. O motivo que levaram à escolha da região, porém, são bem mais nebulosas. A fazenda pertence à família do senador Romero Jucá, do PMDB, para comprar uma pequena parte do terreno de 26 hectares, a Caixa desembolsou R$ 4 milhões, mas essa conta não fecha. Um hectare na região é avaliado em R$ 660 mil, em valor de mercado. A Caixa deveria ter pago, portanto, algo em torno de R$ 1,5 milhões pelos 26 hectares, sobrando aí R$ 2,5 milhões. É com muita tristeza que eu vejo isso, que eu conheço essa localidade. Não vale esse preço e precisa ser apurado. Estou iniciando o ofício ao Ministério Público Federal, estou iniciando outro ofício à Contadoria Geral, Controladoria Geral da União, e estamos também iniciando outro ofício ao Tribunal de Contas da União. Isso precisa ser rigorosamente apurado. Meu Estado não aguenta e nem convive mais com esse tipo de procedimentos. Quem errou tem que pagar. Quem errou tem que pagar. Não sou aqui o palatino da honestidade. A hora que eu errar aqui, não vou bater na porta de ninguém. E quero ser punido ao rigor da lei. Mas também não vou permitir que isso aconteça mais contra o meu Estado. Que ninguém vai usar tráfico de influência, ninguém vai usar o poder para estar aí comprando o terreno dessa forma, vendendo em local menos apropriado e o nosso povo sendo sacrificado. Portanto, aqui, é com muita tristeza, essa é a revista dessa semana, isto é, que traz essa matéria de forma que deixa, mais uma vez, o meu Estado em situação extremamente constrangida, são vários os fatos, e aqui tem que ser punido. A hora que eu errar aqui, eu não vou bater, não vou pedir cremência nem de ninguém. Eu quero que seja rigorosamente punido. Precisa moralizar. Eu vi uma pesquisa ontem, aqui, presidente Collor, que, em 2013, o Congresso tinha uma aprovação de 33%. Isso caiu para menos de 9%. Essa é hoje a credibilidade que nós temos. Ou a gente começa cortando na carne, moralizando a casa, ou, do contrário, nós vamos ficar aqui, sem nenhuma credibilidade, mexendo na vida do cidadão e da cidadã, de forma que não temos o apoio das ruas, não temos o apoio da população para fazer as transformações que hoje o Brasil precisa. O Congresso é o agente da transformação, da reforma política, da reforma ética e da reforma moral. Mas, para isso acontecer, é preciso que haja transparência. Para isso acontecer, é preciso que as pessoas tenham o mínimo de coerência. Não é possível você botar na Comissão de Ética, e aqui eu vou amanhã falar isso para o presidente Renan Calheiro, que como é que se indica para a Comissão de Ética senadores que estão envolvidos em qualquer ato de irregularidade. Eu tenho um processo há 10 anos, 10 anos, processo jamais envolvido em corrupção, mas não me senti habilitado para pedir para a Comissão de Ética. É preciso ter ética, é preciso ter moral. Comissão de Ética é para senadores que estão totalmente limpos para poder julgar qualquer irregularidade, quem quer que seja. Ninguém com a mão suja tem capacidade de julgar ninguém. Então fica aqui o meu protesto, a minha colocação, e vamos iniciar essa apuração, porque é muito grave a denúncia da revista É. Muito obrigado, senhor presidente.